Hoje é dia de batalhar 6 dos dinossauros carnívoros mais fortes do mundo! Fala galera, aqui é o Abbott e eu tenho aqui no Jurassic World Evolution 2 uma super arena de batalha e do lado da arena de batalha tem 6 cercados e nesses cercados nós temos os dinossauros mais fortes do mundo carnívoros para o T-Rex, mano! O T-Rex é mito demais! Também temos o Acrocanthossauro que é bem parecido com o T-Rex Olha que lindo, mano! Temos do lado do Acrocanthossauro o nosso amigão Espinossauro Mano, vamos do lado dele? E aí, Espinossauro! Você tá tirando uma soneca, cara? Se prepara que você vai batalhar, mano! Olha que lindo, galera! Temos também o Indoraptor que foi criado em laboratório É pequenininho, mas é um dos mais fortes, velho! Ele é muito massa! Do lado do Indoraptor temos o Giganotossauro que tá tirando uma sonequinha Levanta a cara! E do lado do Giganotossauro nós temos o que é provavelmente o mais forte deles O Indominus Rex Mano, olha o Indominus Rex, cara! O bicho é criado por cientistas e foi criado pra acabar com tudo Eu vou liberar os seis dinossauros de uma vez E eu quero ver quem que vai ser o campeão Qual dos seis dinossauros mais fortes do mundo é o mais forte E temos uma cabrinha aqui, ó, que tá pronta pra ser devorada Deixa eu colocar mais uma cabra Mais uma cabra aqui Mais uma cabra aqui Solta as cabras Caraca, velho! Lá vem a cabrinha! E bora pausar porque eu vou soltar os seis dinossauros Mano, galera Foi lá! Tá solto os seis dinossauros mais fortes do mundo Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Mano, eu tô muito ansioso E as cabrinhas correndo Olha as cabrinhas correndo Vamos ver quem que vai se estranhar primeiro Ó, parece que vai ser esses dois Já vou colocar aqui a minha visão Ó lá! Como se eu estivesse assistindo de frente pra eles, mano Ó lá! Indomilus Rex contra Esfilosauro Mano Mano, lembrando que essa batalha vai até sobrar apenas um dinossauro Olha essa batalha, cara Mano, que perfeita essa visão daqui, né? Beleza! Deram o primeiro confronto Ó, olha isso, cara O Esfilosauro quase morreu 31, 32% de vida E o Indomilus Rex 70% Tem mais algum batalhando? Aqui Vão se estranhar Eles vão se estranhar Estão se ranhetando, ó Gigantossauro e Acrocatossauro Começou! Vamos ver quem que vai se sair melhor nessa batalha, mano Cara, que lindo esses dinossauros Quem vai atacar primeiro? Foi! Foi o... Acrocatossauro ataca o primeiro Tirou um monte de vida Caraca Agora o Gigantossauro Tirou menos, ó Nossa Caraca, 32, 73 Mano, Gigantossauro Cê tá elascado Olha, ele ganhou a bandeira de líder, hein? Ele tá líder O cara que tá dominando a arena É o Acro... Acrocatossauro, mano Aqui, tá começando a outra briga Aqui, nossa! Nossa, os dois mais fortes, mano Indomilus Rex contra Indoraptor Ó, 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 ataque Tô louco? Cara Isso é uma batalha nervosa, hein? Eu queria frar Eu queria... Ah lá, eita Vai pegar um Ah, vou ter que ver Ah lá Ah, vai comer Olha isso Comeu um cabritinho, né, amigão? Tava com fome? Ixi, eu nem vi aqui, ó Indoraptor saiu ferido Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque a gente tá vendo A batalha dos seis dinossauros Carnivoros mais fortes do mundo Vai começar a outra batalha Vai começar a outra batalha, mano Eu quero ver Eu quero ver divisão de telespectador aqui, ó Ali, eu acho que vai ser ali Espinossauro contra... É o giganotossauro esse, eu acho, né? Foi Foi pra cima e vai matar Espinossauro foi o primeiro dinossauro a eliminar Olha que lindo, cara Que visão Espinossauro Vai comer, vai devorar Ah, vai comer o giganotossauro Que legal Mano Que visão linda, cara Olha isso Que thumbnail, hein? Olha Que isso, galera Quem foi eliminado? O famoso giganotossauro Foi o primeiro a perder Vai batalhar, vai batalhar Bora ver a... Mano, essa visão é demais Olha isso Nossa, Indominus Rex contra T-Rex Mano, o gráfico desse jogo é perfeito O gráfico desse jogo é perfeito Olha Olha isso Que batalha épica Mas o T-Rex, ele é lindo, né, cara? Eu fiz um T-Rex modificado e esverdeado Muito legalzão Fugiu, T-Rex, seu pedrozão? Tá todo mundo tirando um petisco aqui do nosso amigão que morreu, hein? De giganotossauro Começou a briga Nossa, mano Espinossauro contra Acro... Acrocanotossauro Mano, sempre esqueço Ih, ele vai eliminar Vai eliminar Não, mano Como assim? Caraca É que ele já tava ferido Que dó Ah, mano Não gostei que você eliminou o meu espinossauro Ele é o meu favorito Que dózinha Ah Ah, vai começar aqui outra Outra briga Vamos ver aqui Visão massa Visão massa Ah, matou já Ah, não Não acredito, mano Ah, cara Vai comer Vai comer um pedacinho dele Deixou Nossa Caraca, essa eu nem vi direito Vai comer Caraca, olha que visão, mano O gráfico desse jogo é perfeito Só faltou ele comer de verdade, né? Mas beleza O Indominus Rex Se alimentando Do Indoraptor Olha isso, galera Eliminado E vai comer uma cabra, mano Quero ver Caraca, olha Ó Acabando as cabras do jogo, hein? Beleza, galera Temos três dinos mortos Eu acho que vai rolar a treta aqui, hein? Eu acho que vai rolar a treta aqui Mano, a treta do Caraca, Indominus Rex Contra o Tiranossauro Rex Mano, essa é a treta do século É a treta do século Agora vem Ah, não Nossa, eles não estão querendo morrer, não? Uma hora eles vão tratar Acho que vai ser agora, então É agora, galera Ah, mano, que lindo O Indominus Rex também É agora Nossa, agora vai Fogo tudo T-Rex, T-Rex, T-Rex Tô torcendo pro T-Rex Tô torcendo pro T-Rex Ai, ai, ai Hum, vai mais uma batalha ainda Quase que você perdeu, amigão Você tá bem mais ferido Olha que lindo que tá o T-Rex T-Rex tá intocável, mano Tá se alimentando, amigão Tá se alimentando, amigão Ixi, vão batalhar Cadê eles? Será que agora vai? Ó, Indominus Rex Saúde 65 Tirar no Sauru Rex 100 Agora é a hora, galera Agora é a hora Eu acho que é o fim Nossa, ele vai Ele vai ser eliminado Ah, eu, mano Ah, vai morrer Vai ser eliminado Ele tá com danos Vai ser eliminado Vai ser a morte Do Indominus Rex Mano Galera, bora ver de perto Ele tá sem vida, ó Ele vai A vida dele tá acabando Porque ele foi ferido gravemente Pelo T-Rex É, amigão Galera Digam adeus Para o Indominus Rex Indominus Rex Morreu por ferimentos Mano Causados pela luta Causados pela luta Agora O negócio tá louco Por quê? Porque temos o Acrocanthosauro Que é uma surpresa, né, cara Porque eu achei que ele não ia Será que eles não brigam? Vou torcer pro T-Rex Só que ele tá muito mais ferido Eu acho que vai ser agora Os dois que restaram, hein O T-Rex podia ganhar, né, cara Vai, T-Rex, seu doidão Eles tão querendo é comer os cabritos, ó O T-Rex vai comer também Nossa Eles tão querendo é comer os cabritos Mas eles precisam se eliminar Pra dar o final aí dessa história O cercado vai diminuir, galera O cercado foi diminuído Porque é a batalha final agora A batalha mais esperada A batalha final Entre T-Rex contra Acrocanthosauro Mano Caraca Agora vai Agora foi Nossa, Acrocanthosauro, seu doidão Foi E dá pra ver que os dois Eles não queriam batalhar, não, mano Ó Eles não estavam muito afim de batalhar, não, mano O doidão E vai perder o T-Rex Mas esse tá ferido também Meu T-Rex tá mais Nossa, cara O T-Rex já tá muito ferido, velho Então é o seguinte, ó Vamos aproveitar essa pausa na briga deles E comentem aqui embaixo Nos comentários T-Rex verdão T-Rex verdão Ó, T-Rex verdão, mano E não dá pra ver que ele é verdão Mas ele é verdão Bem verdão, mano Comente aqui embaixo nos comentários T-Rex verdão Ah, ele vai perder Ah, ele vai perder Galera O T-Rex vai perder O Acrocanthosauro Vai vencer essa batalha, mano Como assim? Quem diria um negócio desse? Se recupera, meu amigão Eu queria que você vencesse, cara Ah, eles vão batalhar de novo Nossa Ah, ele quer comer o cabrito Isso sim Ele nem quer saber do T-Rex, não Ele quer comer o cabrito Caraca, amigão Quem diria que você ia vencer A batalha dos mais fortes do mundo, mano Como assim, velho? Galera Mano Caraca, como que esse cara ganhou o T-Rex? Mas foi a batalha Foi assim Foi Eliminado Por Olha a cara dele, mano Que isso? E aí, T-Rex? Olha como T-Rex verdão Você perdeu E o campeão Tá bem aqui Acro Cantossauro Quem diria, hein? Cara, eu achei que você ia ser o perdedor, mano Vai tirar até uma soneca, né, amigão? Uma vitória do Acro Cantossauro Eu vou ficando por aqui E, mano, quem diria? Deixa eu ver ele aqui na lista Ele era o quinto Na verdade, não é o mais forte É que é o É o nível de Atratividade, né? Que as pessoas gostam de ver E Ele ganhou Caraca, você é muito bonzão, mano Cara, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bora ver nosso campeão de novo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mas Bora ver o like Com a cara do T-Rex Muito obrigado Para assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau